Fala, galera! Bem-vindos ao Otema Sartega! Nobru, as pessoas pedem muito você no canal, caramba. Aí, pede mesmo? Eu até fiquei surpreso, né, mano? Porque é outra área, né, Matheus? Cara, você acredita que é outra área, Nobru? Vou até tirar o óculos pra olhar no seu olho. Ô, Nobru, a galera tem pedido muito vocês, jogadores. É assim, num nível hard, tipo assim… Do mesmo tanto que eles pedem o Neymar, eles te pedem. Ai, ai, é bravo, hein. Eu gostei da moral aí que o público tá dando, hein. A gente tem que fazer uns videozinho maneiro aí pro pessoal. Queria que eu volte aí, né, Matheus? Por favor, né, Nobru? Por favor! Ô, Nobru, vamos lá. A gente vai fazer agora… O povo que é polêmica, agora é polêmica que vai ter. A gente vai fazer um PPP. Você vai falar se você pega, pensa ou passa. Tranquilo, bora lá, né? Fazer o quê? Não tem pão de correr. Lounge Me. Rapaz, já vai começar já com a Mi da Laude, mano. Se você estivesse na sua casa, quietinho, quarta-feira, chuvosa, o teu computador, você tá sem internet, não tem nem como jogar Free Fire. Aperta o telefone aí, é a Mi. Ela fala… Ô, Nobru, eu vim aqui te dar um beijo de língua, me dá um beijo. O que você faz? Você pega, pensa ou passa? Tá chovendo lá fora? Tá chovendo? Tá chovendo, você tá sem internet. Mas… Não, mas do mesmo jeito, tá ligado. Se ela entrar dentro de casa, já vai entrar molhada também, né, Matheus? Pare, pare, pare. Então, Matheus, você vai me complicar aí a brincadeira. Mas, mano, a Mi, eu acho ela bonita pra caramba, tá ligado? Ela tem um, tipo… Eu tava elogiando o olho dela esses dias, tá ligado? E acho que meus fãs estavam falando que era… Ela falou na live que era lente, pá, não sei o que, isso, aquilo, outro. Mas, enfim, mano, independente se lente, eu não acho que é uma parada que combina muito com ela, que é o olho dela, tá ligado? Uhum. E… E é isso, mano, sem desenrolo. Eu acho que eu pegaria, assim, mano. Com todo respeito ao mob aí, tomamos juntos, mob é mais. Ah, e deixa o mob pra mim, um mob muito gatinho, né, Bru? Pra você? Ia ser um casal bonito, eu e o mob, não ia? Acho… Ah, até o cabelinho, até o cabelinho você já viu como é que tá o cabelinho dele também, né? Eu e o mob ia ser um casal bonito. Anitta. Anitta? Pô, pego, com certeza. Será que você ia dar conta, Nobru, da Anitta? Ah, Matheus, tá de sacanagem, magrinho. Você tá ligado que os bombadão… Os bombadão é aqueles que… Não precisa nem falar nada. O Nobru é a Lei do L, você conhece essa Lei do L, né? Lei do L? Ó, o grandão e o pequenininho. Quem tem de L aí, ó, rapaziada da Láudia, eu nem entendo muito esse L aí, não. Ah, ah, ah… Aline Faria. Mano, a Aline Faria é uma parceira minha, tá ligado? Eu já trabalhei numa plataforma que ela trabalhava. E, pô, mano, a gente já trocou várias ideias pra achar ela superbonita. E se ela não namorasse, eu pegaria. Mas como ela namora, eu… Quem que ela tá namorando? Mano, não sei o nome do namorado dela. Eu só sei que quando nós tava trampando junto aí, ele queria matar ela, mano. Eu queria deixar ela trampar comigo dela. Eu não sabia que ela namorava a Aline Faria, não? É, então… Luísa Sonza. Pô, ela é maravilhosa também, Matheus, tá ligado? Mas, pô, mano, sei lá. Mano, eu sempre acompanho YouTube assim, pá, tá ligado? E não sei se eu pegaria ela, não, por conta do Whindersson, tá ligado, mano? Poxa, que pena. Eu combinei de ligar pra ela, que ela queria te pegar. É mesmo? Ai, eu tô metendo do louco, Matheus. Já mudou de ideia rapidinho, né, não, bro? Não, não. Mudei de ideia, não. Pô, eu pensei duas vezes aqui, tá ligado? Tau-nã. Quem? Tau-nã. Errou! Kau-nã? Tau-nã. T-A-W-N-A. Ah, Tau-nã. Pô, essa daí, ó… Ela não chega a ser apresentadora, mano. Ela faz umas paradas quando a gente vai jogar profissionalmente, tá ligado? Tipo, tem que recolher comentário nosso lá dos jogos e tal. Mas, pô, mano, é uma magrinha, como? Maravilhosa também. Mas eu não… Nunca rolou nada entre nós, não, Matheus. A gente até joga… Joga GTA, tá ligado? Lá no RP. Aí no RP, tu tem que… Pô, tu tem que desenrolar, né, mano? É uma vida lá dentro da cidade, tá ligado? Aham. E aí, cê já tá ligado que o pai é vagabundo. Aí o pai tá trocando as ideias com ela lá dentro da RP lá, mas só fica dentro da RP, né? Pô, enquanto, né? Não sei qual que é das ideias. Mas então, cê passa, pega ou pensa? Ah, mano, eu penso, mano. Não vou pegar, não. Tô suave. Winnie. Winnie? É. Ah, Winnie, Winnie. Tô ligado, tô ligado. Mano, a Winnie… Já fui com uns brother aí, deixei em off, então eu vou pensar aí, eu vou passar, quer dizer, vou passar. Passar. Bianca Anchieta. Bianca Anchieta. Vou pesquisar aqui que eu não sei quem é. Uma morena, gata, muito gata. Não, do jeito que cê tá falando, eu já não preciso nem pesquisar aqui, né? Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa senhora. Gata, né? Tô vendo aqui, modelo. Essa daí eu não tenho nem chance, Matheus. Mas eu pegaria assim, mano, moreninha. Maravilhosa. Rafa Kalimann. Sabe qual que é aquela loira do Big Brother? Hum, também não. Você não assistiu Big Brother, não? Não, não assisti, não. Minha vida é free-fire, Matheus, você não tá nem ligado. Você joga todo dia? Porque, tipo assim… Não, eu vou te explicar como é que funciona, Matheus. É Kalimann Kuká? Kalimann Kuká, isso. Ah, achei ela aqui. Ave Maria. Ela é linda também, mano. Maravilhosa. Pegaria também, tranquilo. Como é que é a tua vida, me fala. Então, Matheus, o que que acontece? Normalmente, quando as pessoas vão entrar no cenário de free-fire, ou elas escolhem ser jogador profissional, tá ligado? Jogar competitivo. Ou elas, pô, não tem um tanto de talento, isso, aquilo ou outro, às vezes acaba escolhendo ser streamer, tá ligado? Porque assim, pra tudo que tá certo em streamer, ou você é engraçado e não joga muito, como é o exemplo do meu pai. Ou você joga muito e não é engraçado, que é aquela live mais quieta, passa a sua jogando. Ou você é os dois, tá ligado? E eu tento ser os dois, mano. Além de eu fazer live, pô, tentar, sempre tá mostrando a melhor jogabilidade do mundo ali pra rapaziada, eu também jogo profissionalmente. Então assim, a minha live, ela começa às 7, 8 horas da noite no YouTube, tá ligado? Então, mano, depois disso, tá ligado? Eu só paro a hora que eu quero, por exemplo, de madrugada e tal. E antes disso, eu tô no meu treinamento pelo Corinthians, tá ligado? Por exemplo, eu treino às duas, quatro, seis, oito, dez e meia-noite, tá ligado? Aham. Então, você vê que é o dia inteiro mesmo, tá ligado? Mas de vez em quando, vai dar aquela fugidinha, tá ligado, né, Matheus? Quando foi a última vez que você beijou na boca, no Gru? Última vez? Putz, mano, nem lembro. Papo reto, mano. Eu acho que… Hum… Mano, foi na época que eu tava saindo com os moleques, eu acho, Matheus. Lá na Avena aí, conhece? Não. Ah, então já foi antes da pandemia. Antes, quatro meses atrás? É, foi bem atrás aí, mano. Eu também, você acredita? Faz tempo, né? É, entendeu. Será que não é um sinal divino pra nós dois dar um beijo no Gru? Pô, só um beijo aí é complicado também. Tem que ser um agradinho, né, Matheus? Tá ligado. Isa Fonte. Pô, mano, aí eu vou passar, tô suave, Matheus. Eu conto aquela história lá que tá ligado. Tô ligado. Galerinha, se vocês quiserem saber, que vocês me perguntam muito a gente falou lá no outro vídeo, corre lá, que ele já explicou. Fan baby. Mano, o fan baby foi… É uma mina que… Mano, super gente boa, engraçada. Você já pegou a fan baby? Não, peguei não, você é louco. Ela é gata? Mas é uma mina super gente boa, bonita também. Mas assim, acho que é só em questão de trabalho mesmo que a gente acabou participando junto. Então eu passaria também, Matheus, tô suave. Bruna Marquezine. Ah, mano, a Bruna Marquezine aí, com todo respeito ao Neymar. Jurei, tô muito junto, meu parceiro. Mas não tem como deixar passar, não, né, Matheus? Tá maluca? Babi Lounge. Ai, ai, esse dia aqui é meu nome. Lounge Babi. Meu Deus, cara. Aí, o Babi vai ficar bravo comigo, hein, Matheus? Ô, vem cá, por quê… Não vamos ficar bravo, não. Por que que um monte de gente perguntou da Babi? Vocês já ficaram? Não, mano. Eu acho que do mesmo jeito que rola um tipo de Babi Lounge, tá ligado? Eu não sei de onde tiraram, tipo, Babu, tá ligado? Eu não sei, realmente, mano. É… Sei lá, mano. A gente deixa rolar, tá ligado? Deixa acontecer, mano. Eu vou chegar nos meus fãs. Porque, tipo assim, o quê que é o Chifo? O Chifo não é você tá ficando com uma pessoa, ou sei lá, você trocar ideia com ela. Não, muito pelo contrário. Eu mal converso com a Babi. E mesmo assim, tá ligado? Sei lá, os fãs que gostam dela também gostam de mim. Então é normal você admirar aquelas duas pessoas e querer ver ela… Puta, tá ligado? Uhum. Mas tranquilo, mano. Tranquilo. Respondendo aí… Sei lá, pegaria, pegaria. Tranquilo. Vivi Vanderlei. Vivi Vanderlei? Ah, então. É porque eu não conheço muitas meninas, não. Que não te falei. Vivi Vanderlei. É a Vivi, o arroba dela no Instagram. Tô vendo, tô vendo ela aqui, mano. Pô, ela é uma gracinha também, Matheus. Fala pra ela. Ela tem uma carinha que deixa nós mal luzes. Tá, então você vai pegar a Vivi. Eu shifo, eu gosto muito da Vivi. Você gosta da Vivi? Gosto, tô shifando vocês dois. Deixa eu pensar, vai ser Vibru ou Novi? Rapaz, toma cuidado com isso aí, gente. Ah, eu shifo. Pamela Drude, sabe quem é? Mano, eu acho que o meu parceiro, o John, já fez um vídeo já com essa mina aí. Já. E ela falou, acho que me pegaria, tá ligado? Então retribuindo aí, pegaria ela também, tranquilo. Olha! Tati Zaki. A Tati Zaki, sério. A Tati Zaki é maravilhosa, né, Matheus? Vai pegar? Vou, pô. Boca Rosa. Não, eu vou parar de pegar, mano. Não vou pegar mais, não. Não, vai pegar sim. Boca Rosa. No vídeo inteiro aí, ó, Matheus. É porque também, mano, tu não tá falando uma mina feia, pá, não sei o que. É só modelo, Matheus. Só topseira. É, entendeu? Aí você acaba meio complicando. Mas enfim, Boca Rosa… É. Conheço não, hein, mano. Então pega, que ela é gata. Pode falar Pepsi. Ela é gata. Ela tava no Big Brother também. É a Bianca Andrade, que ela chama. Ela é gata também? Muito. Entendo. Eu vou pensar no caso dela, então. Porque tá ligado que o pai é difícil, né, Matheus? Aham. Uma Dani. Uma Dani eu passo, mano. Parceiraça minha. É quase uma mãe pra mim. MC Rebeca. MC Rebeca? Quem é MC Rebeca, Matheus? Nossa, ela é a cantora. Ela é muito gata, né, Bru? Coloca aí no telefone MC Rebeca. Deixa eu pesquisar… Tem dois Cs, o Rebeca. Já é. MC… Ela é muito, muito gata. Pô, tô vendo aqui, mano. Aí ela é diferenciada, né? Tem um estilão maneiro, né, ó. Ela tem. Mas, mano… Pensaria, pensaria, pensaria. Então pensa na Rebeca. Voltan. Voltan é o passo, mano. Ah, por causa do level up. É, entendeu? Não, tem um level up e tem polêmica, família. Tem outro brother aí também, que tá ligado? Tem outro no Bru? Pelo amor de Deus, me conta essa polêmica. Qual a outra? Tem outro brother meu aí também, né, mano. Porque o pessoal fica shippando. Se você pensar no shippo, você vai descobrir, tá ligado? Ubitan? Ubitan? Não, Ubitan. Ubitan é só o sonho de consumo dele. A volta é só. Relaxa, rapaz. Ubitan. Eu gosto do Ubitan. Você gosta dele? Não, Ubitan é muito maneiro, mano. Independente das paradas que aconteceu com ele aí no cenário, ele é um moleque muito recém, que eu admiro bastante, tá ligado? Ele tem cara de ser dotado, não tem? Pô, Matheus aí, é foda, né? Tem. Uai, a gente tá falando de menina por vocês. Às vezes a gente tem que falar de homem pra mim também, uma mão lava a outra. Tá certo, pô. Tá certo, mano. Não fico reparando nessas paradas aí, não. O… O… Ó, Lara Silva. Lara Silva é o Passa, mano. Passa. Do brother aí também, do Crusher, tá ligado? Crusher. Falar em Passa, falar em Crusher nos meninos todos… Galerinha, eu quero falar uma coisa pra vocês, presta atenção. Conta aí pra eles, o… O… Nobru, qual que é a melhor forma de comprar o diamante? Aí, ó. O Matheus pediu, então vou estar contando pra vocês, rapaziada. Ao mesmo tempo que eu vou falando, você já vai baixando esse aplicativo aí, mano. Que é a Ami, tá ligado? É um aplicativo, assim, surreal, que tá ajudando muito nessa parada de pagar pagamentos online e tudo mais. Mas, assim, qual que é o ponto principal disso? O ponto principal é que vocês pedem muito pra mim, devem pedir aí pro Matheus também. Que o Matheus tá ingressando no cenário de Free Fire. Pum, um desconto ali pra pegar um diamante e tal. Então é nesse lugar que vocês vão conseguir. Já baixa a Ami aí. Você vai comprar seus diamantes, você vai ter quantos porcento de desconto, Matheus? Você tem 5% de cashback. Então é assim, galerinha, quem baixar o Ami e for comprar por lá, você tem 5% de cashback, que eles te devolvem 5% do valor. E depois eles te dão 10% no diamante. Então, cara, vai sair mais barato, é a melhor forma. Você compra… Nossa, é a melhor coisa, melhor coisa. Vai lá, compra o diamante. É isso aí, ame. Amo vocês. No pro último nome, Cléo. Cléo Pires? É. Porra, tá maluco, filho? Aí, eu tava vendo seus vídeos com a Cléo aí. A Cléo é polêmica também, né, Matheus? A Cléo é maravilhosa. É, com certeza. Pô, pegaria, pegaria. Tranquilo. Pegaria! Galerinha, é nóis! Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.